Condutores de transporte público preocupam com a condição de estrada em área Caitejo, Suku, Ulmera. Tu é Natalino de Jesus, é uma barra que não há um acidente em área de ferro da estrada. Condição de estrada pública em área Aldeia Motáulun, Suku, Ulmera, posto administrativo Likisa, começa a aumentar o motorista Natalino de Jesus Ateten, e uma barra que não há um acidente com a condição de estrada refere, o que o resultado é uma Natalino de Jesus Ateten. Não há um acidente, mas os perros matem para não poder morrer. Nunez Mos, Vitor Amaral, o subministério relevante, a total atenção para a estrada refere, no beletão sinais trânsito rumo. Ato Nunez, motorista Sira Belejaten, rode e controla velocidade. Ato Nunez, motorista Sira Belejaten, rode e controla velocidade. Ato Nunez, motorista Sira Belejaten, rode e controla velocidade. Ato Nunez, motorista Sira Belejaten, rode e controla velocidade. Ato Nunez, motorista Sira Belejaten, rode e controla velocidade.